Você pode até tentar copiar, mas ele tá aí, o original, NPC size Respeita esse nome, faz favor, é o Mateus Indentoro Ela fica de quatro, desce do salto, bota, bota a calcinha de lado Toma vapor, toma vapor, toma vapor, concentrado Toma vapa, 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 não se dá Bota a mão no joelhinho, senta, senta sem parar Senta, senta, senta sem parar Bota a mão em joelhinho, senta, senta sem parar Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta Ele pensou de não ser mais homem, caralho Filha da puta Toma vapo, toma vapo, toma vapo concentrado Toma vapo, toma vapo concentrado Bota a mão em joelhinho, senta, senta sem parar Senta, senta sem parar Bota a mão em joelhinho, senta, senta sem parar Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta Ele pensou de não ser mais homem, caralho Filha da puta Um הכado Música Legenda por Sônia Ruberti